A estupidez que o homem está criando é apavorante. O mundo virou. 23 de fevereiro de 1995. Nem eu e nem meu pai gostamos que um filho ou uma filha seja escravo. Gostamos sim que nos obedeça, porque somos superiores a tudo. Quem nos obedece, nós não chamamos de filho, mas sim chamamos nosso irmão. Porque juntos formamos uma família só na minha casa. Bento, meu filho, as pessoas passam a ser chamadas irmãos, porque todos que estão comigo me obedeceram. Então, não tratamos como servos. Essas almas se purificaram com o meu sangue. Agora são santas todas as almas. Assim, meu filho, ainda te chamo, porque estás com o teu corpo que nasceu do pecado original. Não que não tenhas a minha luz, nem quer dizer que não foste lavado com o meu sangue, porque já foste sim, senão não poderias falar comigo. Depois que receberes o corpo celestial, no meio de todos, tratado serás como irmão, embora eu, Jesus, continuo sendo o pai e rei de todos. Meu querido filho, a vivência aqui no céu é diferente da terra. Pelo pecado aí, os homens e mulheres continuam me desobedecendo. Aqui, ninguém peca mais. E com o que vocês se alimentam para viver, nossos irmãos também têm a mesma coisa. Só que eu dou a eles o que é puro, enquanto o da terra já nasceu tudo contaminado, não só pelo veneno que colocam, mas sim pela ganância de quem plantou. Os meus filhos que continuam morrendo de fome, fazem com que o alimento já tenha a mancha da impureza, porque quem tem dinheiro come, e quem não tem, nada pode ganhar. No céu, meu filho, ninguém compra e ninguém vende, porque o meu amor é tão grande que o alimento que eu dou sustenta a todos. Aqui não existe rivalidade. Aqui não se planta a semente ruim, só a boa. Aqui não tem favela, só morada de primeira qualidade. Aqui não existem flores sem perfume. Todas elas são perfumadas, e se alguém quiser tocar nelas, ninguém proibirá. No meu santuário, todos podem entrar. Não existe classificação. Já na terra, se um filho for entrar no palácio do governador ou do presidente, terá que ter a sua credencial. Veja, meu filho, como o homem me decepciona. Agora mesmo está virando uma anarquia. Eles fazem os seus salários o quanto querem ganhar. Os operários mal ganham para comer, e não têm nem o direito de ter uma boa morada. E os filhos dos pequenos, quando nascem, são tratados de uma maneira que nem os cachorros deles comem. Os empregados em suas casas comem depois que todos comeram, e ainda separados. Os lixeiros não podem nem tocar em suas mãos. A mente desta gente, meu filho, é igual a do diabo. Sim, porque com ele tudo tem que ser tratado com estupidez. Só ganhará bem quem lhe obedecer e fizer o que ele quer. E o que o diabo quer é ver as mocinhas serem compradas para perderem a sua honra. O que mais ele gosta, agora, é que o homem troque a sua personalidade de macho para a fêmea, pois o assunto dele é distorcer tudo o que eu fiz. Isto, meu filho, chama-se inferno. A estupidez que o homem está criando é apavorante. O mundo virou. Os homens canibais são piores que urubus. Só comem lixo. A vergonha maior que já existiu é agora. Vocês, meus filhos, às vezes dentro das igrejas, pensam que estão lidando com gente honesta, mas não. Alguns deles fazem o que o diabo manda. Não podem ver uma jovem que, se puderem enganar, eles enganam. Eu, meu filho, nunca fui tão escandalizado como agora. Mas, para minha felicidade, ainda me restam algumas famílias que fogem de tudo isso. O castigo que está para vir é pura provocação do diabo. Ele armou todas estas armadilhas. E, para quem não entende, diz que sou eu, Jesus. Veja, meu filho, se fosse eu, por que, então, eu mandaria a minha mãe aparecer em toda a parte da terra, pedindo que os homens não pequem mais? Ela aparece para que os homens não aceitem mais as ordens do Satanás, para que ele não pegue ninguém mais nas suas armadilhas. Mas, infelizmente, o homem não está enxergando nada. Só na hora das trevas, eles irão sentir o horror e o desespero. Aí, já é tarde. Mais uma vez, obrigado, meu filho. Que assim te chamo por enquanto. Mas, logo, logo, serás um irmão. Minhas bênçãos te dou. Jesus Minhas bênçãos te dou. Minhas bênçãos te dou. Minhas bênçãos te dou. Obrigado.